O presidente teria o prazo de 10 sessões do plenário para apresentar sua defesa. Usou apenas uma e nesta quarta-feira o advogado dele protocolou os argumentos na Comissão de Constituição e Justiça. O governo tem pressa, avalia que por enquanto há votos necessários para barrar a denúncia de corrupção passiva, mas que a situação pode mudar se houver pressão do povo. A defesa está absolutamente consciente de que a acusação não se funda em prova e sequer se funda em indício. O presidente da CCJ disse que o parecer sobre o caso pode ser apresentado na próxima segunda-feira, de acordo com o cronograma de escudo com os partidos. Mas ele precisa resolver uma outra questão, os requerimentos apresentados pelos deputados para que sejam ouvidas temunhas, como o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o ex-assessor de Temer e ex-deputado federal, Rodrigo Rocha Loures. São requerimentos feitos por alguns deputados que serão decididos pela presidência da CCJ, porque não houve acordo sobre a realização dessas diligências ou não, de modo que então caberá a presidência decidida. Um dia depois de ter sido recebida pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto, a deputada paranaense Cristiane Iaredi explicou a razão do encontro. Nesta ter-feira, Temer passou o dia recebendo parlamentares, no que se especulou teria sido uma maratona em busca de apoio ao Congresso. Eu havia pedido uma agenda, tem uma questão de uns 20 dias, para que nós pudéssemos conversar sobre o envio de uma unidade avançada do Hospital Saracupxec para o Estado do Paraná. E coincidiu de casar exatamente no dia da agenda que ele recebeu os deputados para conversar.